Bom dia galerinha, hoje dia 27 de setembro de 2014, são 7 horas e 47 minutos, estamos aqui no estado de São Paulo, na rodovia Washington Luiz, no KM, estou 262, sentido norte, estamos indo para a parecida de Goiânia, está chovendo, então mais umas dicas de estrada aí pessoal, dia de chuva, porque dia de chuva dá muito acidente em rodovia, então gostaria de salientar aí a vocês, principalmente o pessoal que está começando aí, que quer entrar para a estrada, quer trabalhar com caminhão, gente pelo amor de Deus, chuva, você tem que ter cuidado, todo cuidado é pouco, porque você está com muito pouca aderência de pneu na estrada, você pode, a qualquer momento pode acontecer, qualquer coisa, o tempo todo, você tem que estar andando ligado, um veículo desse pode se perder na sua frente, um veículo lá da outra pista pode se perder e vir para o teu lado, dizer, mas o que eu faço? Se você tiver com uma velocidade baixa, compatível com a velocidade da rodovia, você vai ter condições de pensar e reagir a tempo, certo? Para evitar que aconteça alguma coisa com você e com o outro, principalmente em dia de chuva, o que acontece? O pessoal dia de chuva parece que fica um tudo louco, parece cabrito, eles andam que nem um louco, às vezes você vê veículo com automóvel e colado na traseira dos outros dia de chuva, meu Deus, isso é uma roleta russa, não se faz isso, gente, pelo amor de Deus, vamos ter consciência, veículo pesado, veículo carregado, dia de chuva a aderência é pouca, ele, olha, desliza fácil no asfalto, você acha, da sua cabeça, que você vai conseguir frear um veículo com dia de chuva com uma distância normal, você vai precisar do mínimo de 300, 400 metros para dar uma freada tranquila e sem afetar nenhum tipo de sistema do veículo, isso andando a 80, 85 por hora, certo? Então não há pressa dia de chuva, a cautela, cautela. Teoricamente é fácil de falar, viu, mas na prática são poucas pessoas que fazem isso, a maioria desce o pau mesmo, às vezes está com pneu ruim, está estressado, estou com solução, desculpa aí, ele faz sempre coisa. A maioria dos acidentes, dos brutos aí, dá em curvas de chuva, por quê? Porque o cara, ele acha que vai ter a mesma aderência, que não tem só o asfalto, ele possui muita partícula de óleo, de graxa, de tudo que é tipo de coisa, porque ele, há uma constância em segundo movimento de veículo em cima dele, por isso que ele é feito no material, para ele aderir o máximo possível na borracha. Mas quando ele chuva, o assalto fica liso. Se eu frear aqui, ó, ele vai arrastar tudo, ele não vai parar imediatamente. E eu ir lá arrastando, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar o cavaleiro, porque é uma coisa móvel, né? Vai dobrar, vai dar L, vai fazer tudo. O que acontece, se você estiver chegando próximo com a curva, nunca procure para deixar frear lá em cima da curva. Como é que não se freia em curva? Nunca se freia em curva. Curva não se freia. Coloquem isso na cabeça de vocês. Em curva não se freia, você freia antes da curva. Correto? Sempre você vai frear antes da curva, antes de fazer curva. Para você sentir segurança em fazer curva. Dentro de curva não se freia. Isso é coisa de imbecil fazer isso. Dentro de curva não se freia. Você se freia antes de fazer curva. Isso aí é uma regra primordial da direcção defensiva. A curva você freia antes. E se você deixar para frear dentro da curva, 70% dos casos aí causam acidente. Porque é óbvio que quem tem muito experiência, tem mais domínio do veículo, tem experiência na estrada. Ele tem condições às vezes de ir dentro da curva, dar mais uma freadinha, uma segurada. Mas isso é cautela de que tem prática. Mas não é aconselhável. É bom não frear. A gente tem que sempre frear antes da curva. De diminuir o máximo da velocidade da curva. De poder fazer ela. Porque são frações de segundo que você vai perder. Se é perder, né? Você vai ganhar, na verdade. Uma curva. Frações de segundo. O Ayrton Senna mesmo falou. A melhor forma de se fazer uma curva é diminuir a velocidade. Triste ironia morrendo em uma curva, né? O motivo lá, se for o problema do carro, não sei. Mas chuva tem que ter cautela. Manter o máximo de distância possível do veículo da frente. Para que você sempre tenha tempo de ter uma reação. Aí ó. Você anda a 65, né? Local que é a 80. Numa pista reta já é o que você. Não há necessidade de saber mais disso. Fica a dica aí, galera. Um abraço aí. Boa sorte aí. Para quem vai começar o transporte aí. E não seja prudente apenas no começo. Seja sempre prudente. Porque enquanto você tiver medo da estrada. E medo do veículo. Respeitar o veículo. Você vai longe. Quando você tiver autoconfiança. E perder o medo. Aí é complicado. Fica a dica aí, galera.